Bom, qual que é a ideia desse workshop? É o seguinte, quando eu adquiri o Push 2, procurei a informação dele, por mais que tenha todo o curso no site da Ableton, recorri a outros cursos também, para ir um pouco mais a fundo e tal, e percebi o que? A maioria dos vídeos que eu vejo fala o passo a passo de como usar e tal, tal ferramenta, mas e beleza, e no estúdio, no dia a dia, como é que funciona, no que ele me ajuda? Então, o que eu fiz? Bom, eu peguei uma música que eu comecei, do meu projeto mesmo, e vou mexer um pouco nela aqui, usando o Push, porque na verdade o que acontece? O Push é o centro do meu flow, né? Então, tipo, na minha mesa, ele é o cara que está lá no meio, e acho que 80% das coisas eu faço nele, mas é importante a gente lembrar que é difícil eu ter um controlador que vai fazer tudo, né? Então, é claro que para tocar alguma coisa eu prefiro um teclado, mas para manipular o software, o Ableton, não tem nada parecido, isso eu posso garantir. Muitos amigos me perguntam se vale a pena, sem dúvida nenhuma, ele controla tudo do live, Então, muitas coisas ele facilita, e eu quero mostrar algumas coisas dessas. Então, vamos lá. Seguinte, nesse projeto eu tenho sete pistas, sendo que uma delas é um grupo, e o meu baixo tem quatro canais, sendo quatro, deixa eu ver, sendo três do Monark, como vocês viram no outro workshop, eu uso bastante, e um deles é um instrumento do Ableton, nativo, que é o Operator, que eu usei para fazer um noise, que faz parte do meu baixo também. Então, vamos lá. Seguinte, meu canal 1. E todos eles juntos, né? Aqui eu acionei o grupo, então toca tudo que está dentro dele. Então, vamos lá. Logo a princípio, nesse kick eu quis tirar um pouco do ataque dele. Então, vamos falar um pouquinho desse cara, e desse processo. Bom, acho que vocês conseguem perceber aí na tela do Push. Dá para passar aí, Rodrigo, por favor. Acredito que dê para ver, não sei. Mas, eu tenho aqui um display, onde mostra como na tela do computador, ali dentro do Simpler. Então, clicando no Simpler, eu tenho as páginas dele aqui embaixo, no caso, aba envelope, eu tirei 1.13 milissegundos de ataque desse cara. O normal dele seria esse. Eu tirei um pouquinho. Dá para ver aqui, o meu kick vai abafando, né? Porque eu tiro o ataque, que é onde está a parte mais média. Mas, dá para ver bem legal, que eu tenho aqui no display, toda a parte de envelope. Aqui no meu global, eu tenho o transpose, onde eu abaixei um semitom. Tem a parte de veloz, te ganho, volume, enfim. Tudo muito fácil, muito simples de ser visto. Não tem segredo essa parte de uso do hardware. E tem uma parte aqui, que eu acho que é muito importante nesse cara. Que é o seguinte. Bom, vou fazer tudo pelo hardware. Eu vou adicionar uma track, mid. Bom, vou pegar um kit de uma 808. E ele abre o rack aqui para mim. E ele abre o rack aqui para mim. Bom, eu vou desenhar um pouquinho desse prato. Bom, aqui a parte do desenho vai voltar aí para vocês logo mais. Vocês vão ver que é bem simples. Eu faço novamente. E aí, acho que foi. Certo? Então, beleza. Então, pô, é só eu... Passar o dedo mesmo. É muito sensível essa parte dos pads aqui. Então, eu tenho a parte do meu drone rack aqui embaixo, com todos os timbres e tal. E a parte do clipe aqui em cima. Então, eu tenho algumas configurações, tipo, tamanho de clipe. Eu vou deixar ele um pouco menor aqui a princípio. Mas depois eu posso aumentar sem problema. Então, eu vou desenhar. Então, eu vou desenhar. E... De controle de semitom ali para você afinar esse cara no que você está fazendo. É muito interessante. Então, no caso, como esse cara está num kit, ele já tem aqui os macros mapeados. Mas eu posso entrar nesse cara também e modular de uma outra maneira. Enfim, aqui eu tenho o pitch. Opa. Então, eu vou desenhar. 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 Vamos lá. 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 o efeito e aumentar o tempo de decaimento aqui de K-Time, deixa eu ver, o que mais, global, um pouquinho de filtro, andar um pouquinho aqui com o reverb, acho que dá pra ver na tela aí, se puder colocar minha tela aí também, Rodrigo, por favor, só pra galera entender o que que eu tô fazendo aqui, então aqui eu consigo andar com o filtro do meu reverb, que é importantíssimo, então eu vou solar pra que a gente escute só essa parte, ó, o filtro do reverb faz muita diferença, vou ajustar com o beat, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, ou seja, já fiz um groovezinho e tal, mas é interessante também eu montar o meu rack, né? Tipo, tem algumas coisas que não são nativas do live, que eu posso usar, então eu tenho um pack aqui que se chama Greyforge, vou ver alguns samples que eu tenho nele, e o que eu gostar eu vou adicionar ao meu rack, ou seja, eu vou montar um rack meu, aí eu desenho nele Tranquilamente, é só eu tenho um rack vazio, e vamos lá, vamos ouvir algumas coisas aí Gosto desse cara, então tá lá Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais O que mais Esse cara eu gosto Esse eu acho interessante também Barulhento mais interessante Acho que aqui já foi Esneres Esse eu gosto Esse também Esse também Bom, então tem algumas coisas aí Que Que eu gosto, né? Particularmente E Vou montar alguma coisinha com eles Então vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho importante a gente não perder esse lance do ouvido na hora que está produzindo, justamente porque senão o cara não usaria esse sample, né? O cara desencana e vai procurar outra coisa, às vezes perde horas e não acha, e é desse que eu gosto. Então vamos ver o que aconteceria. Agora eu estou começando a me entender com ele. Eu estou começando a me entender. Eu estou começando a me entender. Eu estou começando a me entender. Bom, vamos ouvir só esse cara, que eu quero pôr um efeito nele também. Então... Eu estou começando... 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 Uma outra coisa muito legal É o mix que eu tenho aqui Onde eu vou ter os volumes Eu gosto sempre de abaixar tudo Entrando em um assunto Que não tem nada a ver com esse Mas o nosso ouvido funciona muito melhor Se eu for de baixo pra cima Do que de cima pra baixo Então Dá pra aumentar um pouquinho O som que eu não sei de onde está vindo Daqui, beleza E aí O som que eu não sei de onde está vindo O som que eu não sei de onde está vindo O som que eu não sei de onde está vindo Vai René, por que que quando você dá stop O baixo ainda fica um tempinho ruim? Então, porque tem um dos baixos aqui Ele é a parte grave da coisa O outro é mais médio E esse baixo grave Eu quero que ele fique constante Então ele tem muito release Mas eu posso fazer o ajuste disso Mas aí que está Essa pergunta é legal Pelo seguinte Quando eu estou na parte criativa Eu não estou pensando muito nos detalhes Entendeu? Então, tipo, depois eu vou ter que parar Pra ajustar isso Mas isso seria um erro? Você evitaria? Ou tem hora que isso é legal Você está somando aí? Putz, aqui tem muito Então Então Eu evitaria Mas Mas tem uma Eu separo os processos Eu não consigo fazer tudo junto O dia que eu estou inspirado Pra fazer um lance Ou seja de bateria Ou de synth Eu só faço isso Eu não penso em qualidade Não penso em organização Nada Porque Acho que vocês já viram Meus projetos Ele é extremamente organizado Por uma questão de aula, né? Então Mas Na hora que eu estou começando Eu não organizo não Mas depois eu sou obrigado A organizar Pra me entender Pra eu poder acabar Senão eu não consigo Saca? E eu falei aqui Acho que estava desligado o microfone Que eu vou me empolgando Então Desculpa Tá ligado? Quando você vê Eu estou aqui Parece que Tá ligado? Mas é o seguinte Então Bom Acho que vocês viram Que eu encostei muito pouco No mouse ali Vou abrir um instrumento Aqui pra gente ver Mas Pô Dá pra perceber Que todos os controles Voltados à criação Do live Estão aqui na minha mão Então Isso facilita bastante Mas vamos lá Vamos continuar Eu já perdi O tempo Não sei mais Que hora que eu comecei Não sei que hora que eu vou acabar Já já eu acabo Mas vamos aí Vamos lá Vamos lá Adicionar track Não, não minto Vou em browser Midi track The phone Então Aqui eu tenho o controle Do meu browser Eu estou nos meus plugins Acho que Não sei se dá pra ler Na tela O que O que eu estou procurando Mas dá pra ver Tudo que eu tenho Deixa eu ver Quem que abrirei O Júpiter O Júpiter O Júpiter O Júpiter Se inscreva no canal. 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 Vamos ver. E aí 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 corta o microfone e aumenta o sonho vai a 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